E aí galera, Chiquichu, aqui é o Matuto da cidade Lá se inscrevendo aí no canal do Matuto, deixando aquele like, faça o seu comentário Ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos do Matuto E compartilhe aí na sua casa, na sua rua, na sua igreja, no seu trabalho e nas suas redes sociais Dá uma força para o Matuto Hoje eu vim naquela lagoinha, faz tempo que eu não passo aqui Mas choveu muito forte ontem à noite E a lagoinha praticamente desapareceu, arregaçou tudo Então, está muito barro, está muito difícil de andar Mas eu cheguei nesse lugar dessas taiobas roxas aqui, não tem como não gravar O assunto de hoje é o tempo cura todas as coisas Está fazendo três anos que meu pai faleceu e a 1º de janeiro fez três anos E eu nunca tive afinidade com meu pai, Chiquu Eu tenho boas lembranças de criança, que a gente sentava na cama Ele tocava cavaquinho para nós e era aquela festa Mas depois a gente vai crescendo, vai se distanciando Vem a adolescência, a rebeldia Nós dois tínhamos gênios fortes Então a gente não... Toda vez que conversava era briga Então era melhor não conversar Depois eu me casei, daí melhorou o relacionamento Aí fiquei oito anos casado, me separei, voltei para casa Aí voltaram as velhas intrigas, as velhas discussões Então a gente não conversava Porque a gente não combinava em nada Eu acho que o único gosto que combinava com meu pai É que ele gostava muito de porco e eu também Mas de resto A gente era totalmente antagônico com o outro Então a gente não conversava Porque quando conversasse era briga Daí ele ficou idoso, ficou doente Ficou com Alzheimer Teve vários mini derrames, daí ficou de cama, não andava mais Vivi uma vida bem triste, né? Minhas irmãs cuidavam dele Tinha que dar banho, tinha que se virar com ele E eu não tinha aquela coragem de ajudar ele Fazia o que era possível, mas não tinha, gente Para ajudar uma pessoa nessas condições A pessoa precisa amar muito E eu não tinha aquele afeto pelo meu pai Nunca tive Então Primeiro de janeiro fez três anos que ele morreu E sábado eu fui fazer uma caminhada na Alphaville Lá, aquele lugar que eu ando descalço Lá que tem os gramados, tem a lagoa E eu cantei uma música que eu sempre cantei Porque na música falava do modelo de pai Que eu gostaria de ter E aí pela primeira vez Eu senti saudade do meu pai Depois de três anos que ele se foi E foi uma coisa muito boa, gente Porque muitos choram porque perdeu o pai Porque gostava do pai Porque amava o pai Porque o pai era bom Mas muito mais triste que isso É você Seu pai morrer e você não sentir saudade Você não sentir nada Então Eu fiquei muito contente Porque o tempo ele cura todas as coisas Uma vez eu conversava com o padre E o padre falou Filho Você tem raiva dele? Eu falei não Você tem ódio dele? Não Você tem mágoa dele? Eu falei não Então, fique em paz O amor é um exercício Precisa exercitar Você já está curado Então você só precisa de mais um pulinho Mas é um exercício O amor é um exercício Meus pais me abandonaram Eu morei na rua E hoje eu cuido dos meus pais Então o amor é um exercício E às vezes ele chorava lá na cama E me chamava E eu não tinha gente Assunto para conversar com ele A minha mãe falava Filho, vai lá Conversa com teu pai Conversa com teu pai Eu falava para minha mãe Como é que eu vou conversar com ele Se ele nunca conversou comigo? Aí eu ia lá Trocava umas três, quatro palavras com ele Falava que era o meu jeito Que eu não tinha mágoa dele Que eu não tinha raiva dele Mas gente, não tinha assunto Eu podia fazer o que? Não tinha assunto Então Foi assim E E sábado passado Deus me deu a graça De me libertar Desse sentimento Eu consegui sentir saudade Do meu pai Então a música era assim Naquela mesa Ele sentava sempre E nos dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa Ele contava a história Que hoje na memória Eu guardo e sei de qual Naquela mesa Ele juntava a gente E dizia contente O que fez de manhã E nos seus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa Num canto Uma casa E um jardim E se eu soubesse O quanto dói A vida Essa dor Tão doída Não doía Assim Hoje só resta Uma mesa Na sala E quase ninguém Mais fala No seu Bandolim Naquela mesa Tá faltando Ele E a saudade Dele Vai doendo Em mim Naquela mesa Tá faltando Ele E a saudade Dele Tá doendo Em mim Então o tempo Cura todas as coisas Se você está passando Por alguma dificuldade Se você está passando Por algum desamor Na sua vida Tenha fé Acredite Um dia vai passar Um dia você vai conseguir Olhar para trás E ser diferente Basta acreditar Basta estar com o coração aberto Buscando a graça Porque Deus é sempre bom Até nas coisas ruins Deus é capaz de tirar uma coisa boa Então Tenha fé Acredite Não desanime Depois que nós passamos Um ano De coisas tão difíceis Eu mesmo passei Um dezembro Bem Bem difícil Eu estava até disposto A ficar uns 15 dias Mais ou menos Sem gravar vídeo Dá um tempo No Youtube Mas Às vezes A gente tem um plano E Deus tem outro Então O homem escolhe Seus caminhos Mas é Deus Quem lhe dirige Os passos Então vamos acreditar Num mundo melhor Num futuro melhor Não tenha medo Deus não nos deu Um espírito de medo Não tenha medo Tudo que está aí Está difícil Mas não tenha medo Porque o medo Mata mais Que qualquer doença Não vai entrar Na contabilidade Mas tem muito mais gente Que morreu Do medo Que essa pandemia Instalou na cabeça Das pessoas Do que da própria doença Pode crer E eu vou terminar Com essa bela imagem Aqui Olha que maravilha É show de bola Tchau Tchau Tchau